Olá, tudo bem? Meu nome é Selene Silva. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. A disciplina de hoje é de Ciências Naturais para o quarto ano. E a nossa aula de hoje está muito interessante. Vamos conhecer o nosso roteiro? Olá, hoje nós vamos falar sobre a Terra e o espaço. Dentro desse tema, nós vamos trabalhar Terra, o planeta azul, os movimentos da Terra, as estações do ano, a Lua, os corpos celestes e o calendário. A Terra no espaço. A Terra, como nós sabemos, ela é imensa. Só que quando ela é observada lá do alto, os astronautas percebem que ela tem a imagem de uma pequena bola flutuando no espaço. Lá de cima também, eles conseguem visualizar algumas coisas aqui na Terra. Por exemplo, os oceanos, eles conseguem visualizar até as luzes da cidade. Supõe-se que a Terra sofreu várias transformações no início da sua formação. Ela era formada por uma grande massa pastosa incandescente. Só que com o passar de milhões de anos, ela também sofreu outra transformação, que foi o resfriamento. Com isso, ela foi acumulando grande quantidade de água, tanto na sua superfície, quanto no seu interior. Então, para garantir a vida aqui no nosso planeta Terra, é necessário que haja alguns elementos. Olha só. Precisa haver água líquida, a luz e também o calor do Sol. Associado a outros fatores, isso dá condições de sobrevivência aqui na nossa Terra. O planeta Terra movimenta-se no espaço, assim como os outros planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano e Neturno. A Terra e esses planetas, eles giram ao redor do Sol e com isso formam o nosso Sistema Solar. Olha só. Essa parte aqui é muito interessante, para vocês entenderem um pouquinho do nosso universo. Olha como ele é formado. O Sistema Solar, ele fica em uma galáxia chamada Via Láctea. O Sol, que é essa imensa estrela que nós conhecemos, ele é apenas uma dentre bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. E a Via Láctea é uma dentre bilhões de galáxias galáxias que existem no universo. E além das estrelas e planetas, o universo é formado também por satélites, meteoros, cometas e nebulosas. Vocês sabem o que que é? Pois é, nebulosas são nuvens de pequenas partículas de poeira e de vários tipos de gases no universo. aqui eles tem o nosso Sistema Solar, né? Nosso Sol lindo e aqui todos os planetas girando em volta dele. Nós temos a Astronomia. Astronomia é uma ciência. Vocês sabem o que a Astronomia estuda? Será que ela é importante? Vamos conhecer então? Então, a Astronomia é a ciência que estuda o universo sideral. Estuda também como os corpos celestes, eles se situam no espaço, qual o seu tempo, explica o seu movimento e também a sua origem. A Astronomia é a ciência mais antiga entre todas as ciências. Vamos falar da Terra, o planeta azul. Por que será, né, que eles falam que a Terra é o planeta azul? Ao redor da Terra existe uma camada de gases que formam a atmosfera. Esses gases são o vapor de água, oxigênio, o gás carbônico e outros. A Terra vista de longe aparenta ser azul. Isso devido ao maior espalhamento de radiação azul da luz na atmosfera terrestre. O interior da Terra é formado por ferro e níquel. cria um campo magnético ao redor dela. A atmosfera nos protege das radiações prejudiciais vindas do Sol e de outras estrelas. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Que a atmosfera, ela nos protege desses raios que são nocivos para a nossa vida aqui na Terra? Pois é, ela nos protege. Vamos falar da estação do ano. Mas o que tem a ver a estação do ano com a Terra, com o movimento da Terra? Vamos então descobrir juntos? Vamos lá? O aquecimento e a iluminação diária através da Terra, através dos raios solares, seu formato esférico e a inclinação fazem com que os raios solares distribuam de forma desigual em algumas regiões do planeta. O movimento de translação associado a esses fatores promove as quatro estações do ano. Cada estação, ela dura aproximadamente três meses. E aqui nós temos as nossas estações. Primavera, verão, outono e inverno. Durante muitos anos, as pessoas acreditavam que a Terra, ela era imóvel e era plana. Vocês acreditam? Pois é, as pessoas achavam que a Terra, ela ficava paradinha lá no espaço. Mas só que depois de muitos estudos, descobriu-se que a Terra, ela se movimenta. E ela faz dois movimentos, né? Que é o movimento de rotação e translação. Então, ela gira em torno dela mesma e em torno do Sol. E também eles achavam que a Terra, eles não sabiam direito o formato dela, que ela é quase esférica. Por que quase esférica? Por quê? Porque ela tem esse achatamento aqui, ó, nos seus polos. Os movimentos da Terra. Como eu falei anteriormente, que a Terra se movimenta e que tem dois tipos de movimentos, nós vamos falar agora do movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Esse movimento, ele dura 24 horas, né? Então, quando a face iluminada estiver voltada para o Sol, é dia. E quando a face estiver voltada para o lado escuro, é noite. Vamos, então, agora fazer uma atividade para fixar bem o nosso assunto? Vamos lá? Marque um X na resposta certa. A Terra é um astro sem luz própria, com luz própria. O que é que vocês me dizem? Vamos lá? Sem luz própria. Nosso planeta, ele gira em torno de outros planetas? Ou ele gira em torno de uma estrela? Vamos ver? Gira em torno de uma estrela. De onde vem a fonte de luz da Terra? Nós falamos agora há pouco que a Terra precisa de alguns elementos e que ela é iluminada. Então, vamos ver? Do Sol. O sistema solar fica em uma galáxia chamada Via Láctea. Além de estrela, o Universo é formado por satélites, meteoros, nebulosas e cometas. Então, vamos falar agora do nosso movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Nesse processo, os dois hemisféricos são iluminados de modo diferente devido à inclinação da Terra. Esse movimento associado à inclinação da Terra dá origem às quatro estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui nosso movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol. Nesse processo, há uma variação, ok? No processo de translação. Há uma variação de duração do dia e da noite, que é percebido mais nas regiões próximas aos polos. A variação da iluminação, ela é máxima. É o que acontece no polo norte e no polo sul. Enquanto é dia solar no polo norte, ocorre a noite solar no polo sul. Ou seja, há uma sequência de dias muito prolongados nesse período. Fica muitos dias com claridade, enquanto que no polo sul fica claro vários dias, dura até meses. No polo norte, fica a noite também por meses. Então, as pessoas que residem nessas regiões, elas já estão acostumadas, mas os turistas que vão para lá, eles sentem essa dificuldade. Às vezes, eles têm dificuldade para dormir, porque realmente é uma mudança muito diferente, né? Que atrapalha ali no convívio naquela região. Aqui o exemplo do dia, né? Ali da noite. E vamos falar agora da lua. A lua gira em torno da Terra e em torno dela mesma. Esses movimentos combinados fazem com que exista uma parte da superfície da lua. Sua região não vista da Terra só pode ser visualizada através de fotos de satélites. E nós temos as fases da lua. Vocês já devem ter ouvido alguns adultos falarem da lua, de fases da lua. Lua crescente, lua cheia. Desde pequenininho, a gente ouve falar dessas coisas. Então, agora nós vamos entender um pouquinho mais como acontece esse processo de mudanças da lua. Então, nós temos a lua cheia, quando a face da lua voltada para a Terra está toda iluminada. A lua fica cheia, bonita, quando a gente vê aquela lua enorme. Então, ali a lua é lua cheia. Lua linguante, quando a face da lua fica menos iluminada. Ela vai diminuindo, ficando menor. E a lua nova, quando ela não recebe nenhuma luz, ela fica invisível. E a lua crescente, quando a parte iluminada da face volta para a Terra. Aí ela começa a crescer e vai, chamamos de lua crescente. Aqui nós temos uma imagem de como acontece um eclipse lunar, né? Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Olha aqui a nossa Terra. Aqui a Lua, né? O Sol. Aí a Terra fica escura quando acontece esse processo. E nós vamos falar agora dos corpos celestes e o calendário, né? Como existe essa interação entre os corpos celestes com o calendário e com o nosso calendário também. Há muito tempo, o ser humano utiliza os movimentos dos corpos celestes para medir a passagem do tempo. Alguns calendários antigos eram baseados na fase da lua. Cada fase da lua corresponde ao período aproximado de uma semana. E as quatro fases juntas somam 29 dias e meio. Esse período de tempo era conhecido como o mês lunar. Isso significa que o ano lunar tem aproximadamente 354 dias. Aqui uma imagem de um cometa. O calendário que mede o tempo com base no movimento dos corpos celestes precisa de alguns ajustes. Por isso que alguns meses eles têm 30 dias, outros 31, outros têm 28. E a cada quatro anos, esse mês que tem 28 dias, ele tem 29. Nós já falamos na aula de geografia porque isso acontece, que é o ano bissexto. Que a cada quatro anos, esse mês recebe um dia. Então, essa variação é porque são baseado no movimento dos corpos celestes. E aqui nós vamos ver o nosso calendário. Nós temos aqui todos os meses do ano. E vamos verificar que nós temos aqui, por exemplo, o mês de janeiro, ele é de 31 dias. Aqui, fevereiro, no ano de 2017, ele tem 28 dias. Março tem 31, abril 30, maio 31, junho 30 e assim por diante. Cada mês, ele tem dias diferentes. Em casa, você vai dar uma olhadinha lá no seu calendário e observa essas diferenças que tem, tá bom? Agora, vamos para mais uma atividade, para a gente, ó, que tem que saber nosso assunto. O que dá origem às estações do ano? Vamos ver? O movimento da Terra, o movimento da Terra, que é o de translação associado à inclinação da Terra. Quanto tempo dura aproximadamente cada estação do ano? Três meses. Marque com um X a resposta certa. A Lua, ela fica entre o Sol e a Terra? O Sol fica entre a Lua e a Terra? A Terra fica entre o Sol e a Lua? Vamos ver? A nossa última questão. A Terra fica entre o Sol e a Lua. E chegamos ao final de mais uma aula. Então, hoje, nós falamos a Terra no espaço. E falamos o quê? Que a Terra é o planeta azul. Por quê? Porque, ao ser vista de longe, ela tem essa aparência de ser azul. Que a Terra, também, a vista de lá de cima, ela parece uma pequena bola girando ali no espaço. E que dá para ver, né, algumas coisas aqui na Terra, como os oceanos, continentes, até as luzes da cidade. Aí, nós vimos aqui os movimentos da Terra, que são dois tipos de movimento. Rotação, translação. Então, rotação é em torno dela mesmo e translação é em torno do Sol. E esse movimento de translação associado a outros fatores e também com a inclinação da Terra, da origem ao quê? As estações do ano, que nós conhecemos como primavera, verão, outono e inverno. Falamos também da Lua, né? A Lua, ela tem as suas fases, que é a fase da Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante e Lua nova. E depois, nós falamos sobre os corpos celestes e o calendário. Que esses corpos celestes, né, o movimento dele, o calendário, ele se ajustou a isso. Então, por isso que o nosso calendário, ele foi ajustado e os dias são diferenciados. Tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias, tem o mês, aquele mês menor que é de 28 e que ele, a cada 4 anos, ele ganha um dia, fica com 29 dias. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham tido um bom aprendizado. E nós nos encontraremos na próxima aula.